Pra mostrar que o meu coração Ele só bate por ti Alguma bela melodia pra te dizer Porque eu não consigo explicar Alguma bela melodia pra você ver O que eu queria te falar E dizer que eu vou ser Que pode me volar Que pode me salvar Yeah, no, no, just bear I don't you, can't give a I don't you, can't give a She left for me, no Yeah, no, just bear Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, te levo comigo Eu quis escrever uma canção, que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração, ele só bate por ti Uma da melodia pra dizer, o que eu não consigo explicar Uma da melodia pra você ver, o que eu queria te falar E dizer que é você, que pode me mudar, que pode me salvar E eu vou te esperar, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, te levo comigo Dessa vez eu já me senti, quero que o meu coração te disser Tudo aquilo que eu só consegui, senti com você E eu vou te esperar